E aí Aqui é o Ken, aqui... Ali... Aqui é aquele da distribuidora, mano... F***! O que é que eu marquei? É lá onde eu marquei É assim... Mais uma vez... E aí E aí A Ok. I'm not back to death. You wanna fight? I got this! You're gonna get stalled! Here we go! It ends! You're killing me! 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 Right there! Oh okay, you're killing me! It's really cheap! It's over there! Mas se eu comprar ele, será que... Obrigado! Será que dá para ir para lá? Será que dá para ir para lá? Vamos lá! 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 Obrigado! Obrigado! Vamos lá! 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 Veja! Sim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora! Veja! Não estejam! Eu não estou aqui! Veja! Vem! Vem! O que ele está? Venha! Não esteja aqui! Eu me arreguei! Eu não peguei! Alito é inflamável! Não se torna isso! Vem! Vem! Oh, não está como o que você quer fazer? Vamos. I'm up. You're weak. Here. Let's go. We're in it now. You want to fight? Hooray. Take your best shot. E aí 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 Você está perigoso! Você está perigoso! Você está perigoso! Eu vou roubar logo esse cara! Você está perigoso! Você está perigoso! Vamos! Vamos! Não! 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 Olha isso! Você está perigoso! Você está em um mundo! A melhor! Você está perigoso! Você está perigoso! Você está perigoso! Vamos ao invés! Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Ajuda-me! Você quer lutar? A fé acabou. Eu vou! Apenas a direita! Eu não estou bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Obrigado P.I. 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 A dor. 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 Estou descoberto. Right. Get this out! Victory! Suvitchi. Fire. Move. doors. Jesus loves it. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Eu vou fazer isso! Vamos! Você vai estar em um mundo de perfeição! Não vai ficar com o que mais tempo! Tchau! Eu vou fazer isso! Vá! Vá! Aqui vamos! Vá! 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 Ok! Você vai estar em um mundo de perfeição! Estamos em nós agora! Vá! Vamos! Não, 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 não! Ah! Asama! I'm not backing down. Let's go! Hora! Come on! Going in! Hiya! Come here! Come here! I'm going! You're gonna get stomped! Too hot! Yeah! I'm not backing up. Watch this! I got this! Oh yeah? Little first aid. Why no? Thanks, dude! We'll fight to the end. This ought to help. We're in it now! Cool! You're gonna get stomped! You're gonna be in a world of hurt. You're gonna be in a world of hurt. Let's go! Gotcha! Okay. Don't get cocky. You're gonna be in a world of hurt. Right. You wanna go? Huh? I'm gonna go! Yeah! Let's go! Here we go! We're on the next step! There we go! Click the button.